Twitter fecha parceria com Microsoft e Google, e o Windows 7 é lançado e já tem concorrência declarada, um novo sistema operacional da IBM baseado em Linux. Veja agora os destaques desta quinta-feira no Imaces Report. O Twitter é o mais novo parceiro da Microsoft e do Google. Em anúncios diferentes, as duas empresas revelaram que os tweets agora aparecerão nos resultados de seus mecanismos de busca. No Bing, os tweets aparecerão nos resultados em uma URL separada e, por enquanto, apenas para os Estados Unidos. E o Google criou o Social Search, onde os conteúdos de várias redes sociais serão reunidos. Para especialistas, os acordos possibilitam afirmar que o Twitter possui um modelo de monetização, independentemente de investimentos de capital de risco. Hoje aconteceu o tão esperado lançamento do Windows 7. No Brasil, usuários do Windows Vista não terão desconto imediato para a compra do 7, como ocorre nos Estados Unidos. Nos países da Europa, devido a uma disputa judicial envolvendo o monopólio do Internet Explorer, a Microsoft será obrigada a vender o novo sistema como a tela de escolha de navegadores. Aproveitando a data, diversos fabricantes de computadores decidiram lançar novos produtos, já com o Windows 7 instalado. A esperança da maioria dos usuários Windows é que a má impressão deixada pelos bugs e problemas de compatibilidade do Windows Vista seja finalmente apagada. Nem bem chegou e o Windows 7 já tem concorrência declarada. A IBM lançou ontem um sistema operacional baseado em Linux. A empresa afirma que ele veio para concorrer com o novo Windows. Chamado de Client for Smart Work, o novo sistema operacional da IBM foi desenvolvido junto com a Microsoft Canonical, criadora do Ubuntu. A proposta é que as empresas que adotarem essa plataforma economizem 50% em relação ao Windows no tocante aos custos dos softwares. O Client for Smart Work da IBM só deve estar disponível em toda a linha da empresa após 2010. A próxima versão do PHP virá com recursos de internacionalização por meio do suporte ao Unicode. De acordo com Andrei Zimievski, um dos principais desenvolvedores da linguagem, o Unicode para PHP visa a globalização, já que ele vai permitir que os desenvolvedores criem aplicações para que elas possam ser implantadas em outros mercados. Ainda é necessário finalizar o desenvolvimento dos itens Unicode em áreas com acesso a cookies e PDO. Depois disso, será preciso testar o PHP em um grande número de aplicações e frameworks conhecidos, como o Drupal. A data de lançamento do PHP 6 não foi divulgada. Foram divulgadas algumas novidades do OpenOffice 3.2. Até agora, são mais de 40 novos recursos e 160 melhorias. Em relação à segurança, o sistema faz a verificação do documento ODF contra a corrupção no formato. Ele também está mais rápido, chegando a uma inicialização 30% mais rápida no Windows. A integração com o Windows 7 e KDE 4 e suporte a fontes PS e OpenType, entre várias modificações e melhorias. O OpenOffice 3.2 deve ser lançado até o final do ano. O WeMasters Report de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.